Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo A gente vai fazer um jogo oficial no nosso novo brinquedo Futsabão, galera É o seguinte, mano, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que eu aluguei esse Futsabão, tá ligado? E mano, a gente brincou naquele vídeo, virou mortal, só que mano, a gente não tinha brincado de forma certa no brinquedo Mas hoje, né Renan, hoje a gente vai fazer o primeiro jogo oficial nele Hoje você leu o manual do brinquedo, depois você viu que tem que colocar sabão, uma bola de futebol E mano, é muito engraçado esse jogo ver É, mano, galera, pra quem não sabe que brinquedo é esse O que que é isso? O que que é isso? Isso aí não tava no manual na manhã Esse aqui, galera, é um Futsabão que é confusão Você pode ver que tem um gol aqui e tem um gol lá Tem um monte de gol, né? Hã? E, ó, tem que tomar cuidado pra não cair aqui, ó Ai, meu Deus Bobo, é, mano? É aí, o que que acontece, mano? Curte, bobão A gente... A gente vai encher de água ali Jogar um monte de detergente E, mano, já é escorregadio Já Agora vai ficar mil vezes mais escorregadio E a gente vai tentar brincar de bola ali, mano No primeiro vídeo que eu fiz nele A gente brincou de bola sem sabão Já foi difícil, né, nego? Mano, é difícil pra caramba Imagina escorregando Você tá maluco Então vamos começar, galera? Bora! Então bora, bora lá Vamos descer lá embaixo, ó Já vou tirar meu e-mail, ó Já era Vai deslizar tudo, irmão Vai deslizar tudo Ó, então vamos lá, ó Já tô aqui com a mangueira, ó Vou começar, hein? Nossa, mano, tá muito liso, miado Nossa, mano, tá muito escorregadio Não, não, vamos fazer um teste de escorregadio Nossa, gelada, mano Mano, tá escorregadio? Já tem sabão aqui, porque é um muito sabão Ou seja, secou Não, com detergente Olha o tanto detergente, mano O que é isso, mano? Tapou Fala o teste, Léo Descorregadio Nossa, viado Sai, Léo, sai, Léo Vai Nossa, viado É muito escorregadio? É até perigoso, viado Vai, vai, machucado Será, viado? Gui, joga detergente com força, Gui Vai dar medo Será? Viado, escorrega pra caralho Você vai deslizar e sair lá no gol Não sei, viado Vamo ver, vamo ver Abelina que vai Aqui, mi, aro pãe, pãe Cocaí Ó, mi, você vai ser nosso juiz Se alguém roubar É você que fala, viado Ó, tá tudo molhadinho Vamos molhar essas beirinhas aqui também Olha aqui, ó Deixa eu colocar aqui dentro, aqui errado Deixa eu demolhar mais Deixa isso aí, Léo Você jogou tudo forte Joguei tudo Tá, porra Ó aí, agora, mano, que eu achei, mano Ó aí, isso, véi Ah, gelado, viado Ai, garoto Mano, ó Ai, ai Não adianta Pronto, mano, vou pular lá, moleque Ó, vamo lá, hein Você não vai conseguir, cai em pé Você não cai em pé Nossa, Renato, não pula não, viado A gente tá brigando Mano, é um gelado É, gelado, gelado, mano Ai, tá gelado pra cacete, mano Viado, mano, esse gregadinho de verdade Não, mano, não dá pra jogar Não dá pra jogar futebol Não dá, mano, não dá Não dá, mano, não dá Não dá Não dá Cadê a bola, cadê a bola? Cadê a bola? Vitão Evitando as gandulas Vem, gandulas, ó, ó Pega a bola lá, caralho Vem, gandulas, ó Vai se machucar Vai se machucar Vai se machucar Vai, ó Vai, ó Vai, 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 vai Nossa senhora Tá porra Nossa Teve o primeiro acidente Já deu, já deu merda Já deu merda Primeiro acidente Viado Não é fácil Eu quero mijar, não dá Viado De menos O primeiro acidente Não dá, viado Não dá, viado Não dá Ai, eu não quero mais Tá gelado pra cacete Ó, pera gente, não se mexe Da câmera aqui Ó, não se mexe Viado Mano, ó, vamos dar com cuidado Vai se mexer com mais calma Não, mano Quer fazer gol Viado, né Do mesmo time, viado É Não empurra eu então, não Eu não, eu te borrei Desculpa Eu achei que eu queria do meu time Vai Vai, Leozinho 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 Ah, meu fulso Ah, eu não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Juta daqui, Leozinho Vai, Leozinho Vai, Leozinho Gol 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 1 a 0 Pra equipe Robs Vai, vai, vai Chuta, Leozinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, calma Difícil Toa, Leozinho Toa, Leozinho Aqui, né Aqui, né Aqui Ah Ah Vira Aqui Vitão Vai, aqui Cato É Galera Vai, mas Isso Na É explicativo de verdade, mano. Miguel, até agora. Quem tá jogando limpo? Peraí, calmaí. Tá todo mundo jogando limpo, hein? Água e sabão. Vai, libera a bola. Libera a bola. Pra mim, não. Libera a bola. Nossa, que da puta. Liga a bola. Liga a bola. Tá aqui ou não? Vai, Léo. Vai, 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 vai. Nossa, quase derrubou aqui. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Tô mijando. Isso aqui tá machucando, ó. Não dá mesmo. Vamos, Grandulo, toca na mim. Vai, Léo, não dá. Nossa. Vai, vai, vai. Tiago, cabeça. Vai, mais uma. Ó, que que é, mano? Tá. Foi. Vai, vai. Tá aparelho. Tá aparelho. Tá aparelho. Que que é, tá aparelho? Vai lá, vai. Vai, dois. Ajuta, ajuda. Ajuta, ajuda. Ai. Vai, Léo. Mano, é muito divertido, velho. Desgrava de cima. Desgrava de cima. Desgrava de cima. Agora, bola. Ai. Mano, é muito divertido. Desgrava de cima. Vamos fazer o seguinte. Dá rápido no intervalo e vamos um time de cada um gravar com o GoPro agora. Demorou? Rapaziada. Mano, olha o que ele tá jogando. Sabão em pó, viado. Vi, parabéns. Viado, esse sabão em pó vai despegar muito, mano. Nossa, perdeu no zóio. Cuidado que foi isso, mano. Viado, vai despegar. Viado, vai despegar. Olha isso. Olha o zóio. Olha o zóio. Olha o zóio. Olha o zóio. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo o zóio. Nossa, não vai dar pra jogar, mano. Viado, não vai dar pra jogar, mano. Viado, não vai dar pra jogar, mano. Travou, campeão. Viado, vai despegar alguém na torneira, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Não vale o horror, sério. Vamos começar então? Não, viado. Não, viado. Não, viado. Não, viado. Ai, caralho. Vai, eu tô pronto. Pode tirar? Não, viado. Tá escorregadinho, porra. Tava molhando todo mundo. Vai! Vai! Vai com a mangueira, caralho. Não, viado. Não, viado. Tá muito escorregadinho, sério, mano. Juro. Não, meus olhos não enxergam. Meus olhos não enxergam. Fica na mangueira, viado, sério. Fica na mangueirada na gente. Ah, viado. Não, é sério, mano. Tá muito, mano. Você pisa assim, parece um óleo, mano. Então, vamos começar o jogo? Em 5, 4, 3, 2, 1. Começa o jogo! Vai, vai lá, vai lá. Vai! Matheus! Não, não é com a minha, viado. Eu te juro. Ai, não. Ai, caralho. Eu tô conseguindo iniciar. Não, meu amor. Eu tô conseguindo iniciar. Arrupa isso aí. Não vai ter de cego, não, viado. Vamos inventar uma coisa. Vamos jogar futebol. Eu não quero mais dar risada, caralho. Para com isso. Eu não quero mais dar risada, caralho. Eu não quero mais dar risada, mano. Vai. Vai. Como é que sai daqui? Ô, viado, chega. Sai de mim, viado. Sai daqui. Eu tô mijando bem agora, viado. Tô mijando, mano. Ajuda mais, viado. É, tá aí. Vai que ajuda. Tá bom, tá aqui a mão. É, eu vou sair também, vai. Piazada aí, gente. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Ai meu dedão, ai meu dedão. Agora ferrou, agora eu vou. Agora eu vou. Ai meu pé. Ai meu pé. Meu pé vai chupar. Vai ter que puxar, vai sair. Ai meu mão, viado. É sério, tá preso aqui. Vai conseguir. F***. Tira o dedo meu. Não, vamos aqui. Fica aí que eu vou me impulsionar. Ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó o buraco. Vai, vai, vai. Sai. Sai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai entrar também. Vai, vai, vai. Não, não. Não, não. Entrou. Não preciso sair daqui, não. Tensão, sério. Tem que fazer um desafio. Um buraco impossível, viado. Um buraco impossível. Não, não me engano. Não tem como sair daqui, viado. Meu dedão. Não, não. Calma com o dedo. Meu dedão. Olha isso, senhora. Isso parece que não tá na máquina. Vamos respirar, vamos respirar, vamos respirar Sabe o que é bom? Que o Léo que não tomou banho vai ficar limpinho Desliga a máquina Ah, desgrava! Cuidado Renato Mano, vai tomar no ramo Vamos comer aqui Pelo da puta, sai! Vai ter que murchar o bagunho aí Alguém murcha o bagunho aí, por favor? Você quer fazer assim? Você vai fazer só assim Para, para, para Ai meu pé Ai meu pé Ajuda aqui, não, ajuda eu também Não, não! Zero em si Vai L also Vai! Vai Sforza, vai! Tá bom... Vai! E os sabem seu bem mesmo lugar lá! Olha... Ele é muito bem fator O bagulho faz um buraco tão desligadinho, você não consegue sair Mas os cara tem todo o mesmo buraco lá, nunca mais vai sair Eu não quero um buraco Olhado, olhado, é um buraco Tá um buraco negro, é um buraco negro Tô molhando mais a pista porque não tá dando Não tá dando Ficou muito desligadinho, tá impossível jogar Isso ele pode, vai lavando assim Não vai jogando pra cima, vai lavando assim Meu Deus do céu Então você vai chugando a água Vai começar o novo jogo Vai lá, vem botinha Mano, é difícil, fute sabor é assim Tem que ser tudo melhor de um mesmo Vai, toca a bola Vai, mais três Três, dois, um Tô valendo, pega aí meu fute sabor Começou Vai, vai, vai aqui bagulho Ah, vai dar a mão dela Ah, vai dar a mão dela Ah, vai lá Pague, ah, sentiu que você matiu Tira a cabeça Tira a cabeça Vai Tira a cabeça 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 Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Volta! Volta! Eu não consegui! A bola vai na frente! Vai Léo! É só jogar mais leve que dá! Vai Léo! 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 Ai meu Deus que frio! Ai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Tá livre Léo! Ai Léo! Mano! Nossa! Eu tô me chutando! Ai merda! Ai! Vai Léo! 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 Estou tentando esse aqui. Estou parecendo um optilápia. É um buraco comigo. É foda, mano. Mano, é muito foda. Ó, 1x0. Você quer mais uma? Eu quero, eu quero. Mais um jogo, nós já está com um. Mano, tudo torto, é muito foda. Deixa o brinquedo encher mais. É, vamos deixar ele encher mais. Mano, escorrega demais. Vamos dar uma limpada, mano. Vamos limpar. Por quê? Entra, Ti, entra. Está quentinho? É bom para limpar. Nossa, eu vi essa rostra. É sério. Obrigado. Mano, é só a marca. Aí, nós já se limpou. Mano, nós estamos ganhando. É, 1x0. Roubando. Roubando, né? Só as joelhadas. Só as joelhadas. Só as joelhadas. O Renan leveu umas 15. É só as joelhadas de qualidade. Vamos embora, galera. Bora. Eu vou chegar com o estilo. Aí, está meio escomendadinho agora. Vamos começar? Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Boa sorte do seu time. Boa sorte. Bora. Bora. Vamos lá. Vamos lá. O goleiro na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vai lá. Chuta aí lá. Boa. Foi bom. Sai daí. Vai lá. Vai lá. Aqui é o carro. Vai lá. Aqui é o carro. Sai daqui. Vai. 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 Vai lá. Vai lá. Aqui é o carro. Só acha que aqui tem goleiro. Mano, o chag é bom no gol. Que cabeça, morca. Aqui é. Aqui é. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aqui é. Aqui é. Aqui. 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 Aqui não. Aqui é. Aqui é. Aqui aqui é. Arrum. Arrum. Boa. E agora?! Ihem cara olha. O cara? Vai ali. 2001. 4h àur. Ahiz! Amanda! Mama! slow! Arrum. Da transformação. Ouah. Valeu! Valeu, chupilhão! Não foi, não entrou! Foi não, foi não! Não foi! Não entrou! Não foi gol porque não entrou. Eu tava aqui olhando. Não foi gol, Zé! Não, 2x0! Não entrou! Mais um! Aí eu parei de jogar! Não, mas o juiz aqui, ó! Não, o gol que foi no Renan também não valeu, porque você tava tudo parado! Não, não, vamos sério! Não foi gol e esse também não foi! Um golaço dele? Não, é um golaço, velho! Que triste, velho! Quem nem viu agora! É do Renan agora! Não, é só a minha, é verdade! Então vai! É só fazer! Juta aqui, juta aqui! Juta aqui! Valeu, fracadão! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Tira na minha boca! Vai! Vai, rapaz! Vai aqui, chuta! Vai aqui, vai aqui! Nossa, Zé, ele mirou lá, hein! Vai aí, vai aí! Vai aí, vai aí! Nossa, eu passei gol! Misericórdia! Vai! Oh, de novo, boca! Caiu aqui! Vai aí! Caiu! Caiu! Poxa! Caiu, caiu! Caiu, caiu! eu não foi a cabeça do boca e mano curtiram rapaziada foi muito da hora mano chegou o momento eu tô pensando em fazer um vídeo o desafio impossível do futebol depois que eu vou fazer Eu vou encher aqui no meio de muito sabão Muito, tudo que é esse gatil É, mano Tipo assim, o que sair primeiro Ganha um grande prêmio Sabe aquela hora no meio do vídeo que não é ficando um buraco? Galera, é real, não tem como sair do buraco E eu vou fazer um desafio impossível Quem sair do buraco ganha o prêmio Demorou, mano Beleza? Curtiram, mano Gostaram da surpresa que eu fiz vocês, mano? Eu gostei já, na moral Gostou, Moquinha? Eu acho que em 3 anos que nós já tá junto Esse foi o dia que nós deu mais risada juntos, mano Mano, foi, ô, chegou uma hora que eu xinguei vocês Mas machucou também, né? Gostou, Renan? Então é isso, rapaziada Mano, vou deixar um vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto, mano É nóis de Futsaban Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau